Seja bem-vindo ao Esteroscopia BR. Vamos dar continuidade aqui à nossa segunda parte da aula. Não faça a sua septoplastia esteroscópica antes de ver esse vídeo. Na primeira a gente falou sobre a orientação, sobre como que você vai preparar a paciente, e você realmente confirmar que essa paciente tem um septo através de exame. Se você não assistiu o filme, volta lá e assiste. Enche o saco do Gustavo, o Gustavo acabou editando aqui o vídeo, então está tudo bonitinho. E antes da gente começar a mostrar, explicar assim, que a gente tinha algumas técnicas para escolher. A gente podia ter feito com um receptoscópio de 26, que a gente tinha disponível. A gente podia ter feito, se tivesse disponível um mini receptoscópio, e a gente optou pelo sistema de Betoc. Você lembra o que eu te falei? Por que a gente fez com o Betoc? Bom, a questão que você tinha comentado era, não é precisar dilatar o colo. Você já estava ali com o set de Betoc, você podia começar sem precisar dilatar o colo. E quando você dilata o colo, fica mais difícil de ter a distensão ali, de usar o meio para fazer. Na verdade dificulta. Toda vez que você pode evitar dilatar o colo, melhor. Por isso que cada vez mais equipamentos vão ficando menores. O problema é que quando ele fica menor, ele é mais difícil de pegar grande estrutura. Porém, aqui a gente não tem problema com grande estrutura. Que você percebeu durante a cirurgia, que você não corta coisa. Você corta no meio, na verdade. Você faz uma secção. Então, se a tua alça é desse tamanho, ou uma pontinha como a gente usa, deu na mesma. Isso evita com que a gente distorça a cavidade. E na verdade, eu falei, tanto que a gente começou com a tesoura e depois passou para a energia, também para você aprender técnicas diferentes. E você acabou percebendo que eu acredito que para mim, às vezes é mais simples utilizar o sistema Betoc do que você dilatar com as velas. Até a 9, 9,5 para passar o ressecto de 26. E você, além de tudo, tem um risco, além de distorcer um pouco a cavidade, aumenta o risco de você causar uma perfuração, fazer um falso trajeto. E, às vezes, interromper um procedimento sem ter começado. Então, eu acho que esse foi o primordial. Não tem muito mais o que enrolar. Uma coisa que a gente conversou antes sobre se a gente ia ressecar a parte da estrutura ou não. A gente só optou pela secção. E só deixar claro aqui que hoje está meio bagunçado. Estamos aqui em uma salinha adaptada do ambulatório. Para aproveitar e gravar isso aí, que senão esse negócio não ia sair nunca do papel. Então, vamos aqui para o vídeo. Então, aqui a gente começou. É importante dizer que a gente sempre faz esteroscopia diagnóstica antes. Isso é fundamental. A gente já estava com o set de Betoc, mas independente, a gente sempre faz a esteroscopia ambulatorial, a diagnóstica, além da ambulatorial no dia anterior. Gustavão aqui é prova disso. Isso aí reduz bastante a chance da gente causar perfuração e facilita quando precisa de dilatação. A gente já resolve. O cirurgia acaba ali mesmo. Muitas vezes até com o próprio Jabetoc quando a gente consegue. Então, aqui a gente já viu o septo. O que foi você ter dificuldade aí? Acho que a questão de progredir ali. Você tem que ir com a tesoura e fazer vários cortes e continuar progredindo. E se você ficar parando, dá essa travadinha, pelo menos eu senti. Mas depois que você acha o plano, ele começa a parecer melhor. Sempre cortar, pelo menos tentar seguir a mesma linha. Vou parar aqui rapidinho aqui. Então, só vou te comentar uma coisa. Uma dificuldade que você teve, que eu acabei editando aqui o vídeo, ele teve acho que uns 16 ou 18 minutos. Mas uma dificuldade que eu vi você fazendo na hora é até a questão do fio da tesoura. O problema da tesoura, da manutenção da tesoura, por ser um instrumento muito pequeno, tem um milímetro e pouquinho, ela perde o fio muito fácil. Então, você teve dificuldade no procedimento também pelo fio da tesoura. Isso não é problema da instituição, de nada. A minha tesoura também nem sempre está com o melhor fio possível. Então, foi realmente para você entender que dá para fazer. O professor Alias adora fazer esteroscopia ambulatorial com tesoura. Faz septoplastia, faz a inutriação de mioma. Só que o problema da tesoura para a parte ambulatorial, ou no caso aqui, a paciente estava anestesiada com o set de betoque, é a perda do fio. É um instrumento muito difícil de você sempre estar com uma boa qualidade, então precisa cuidar muito bem, manutenção legal e mesmo com toda dificuldade, você viu que ele não cortou tão bem. A gente não teve essa progressão tão boa, né? Tanto que as próximas partes do filme, que é outro problema dela, sangra mais. Então, as outras imagens que eu acabei cortando, foi que você teve dificuldade na distensão, aí começou a sangrar, você não conseguia chegar tão próximo. Então, assim, além de exigir um pouquinho mais de habilidade, exige que ela tenha um fio legal para cortar isso. E o pior, né? Aí você está com o fio tudo bonitinho da tesoura, é um tecido fibróide, duro, e você acaba às vezes estragando o fio da tua tesoura nesse tipo de procedimento. Então, a recomendação que às vezes eu posso dar, assim, foi mais realmente para treinamento mesmo, você pode deixar a tua tesoura para a parte final. Então, quando você está na dúvida na parte do fundo, para não chegar tão perto, está perto da serosa ou não, é com a tesourinha que você termina. Para evitar a energia no fundo. Perfeito para se causar uma perfuração, não ter lesão de alça, e se não, você vai com um pouco mais de segurança. Então, aí a gente aqui acabou depois passando para a energia monopolar, tá? Lembrando o meio de distensão. E aí não tem muito o que inventar. A gente identificou onde que era o fundo, e ele foi fazendo os cortes laterais. Ah, eu prefiro cortar primeiro no vértice, depois indo para trás? Não tem grande problema. Repara na posição que ele colocou aqui a fibra dele. Então, ficou na posição lateral, para ele poder ter uma saída lateral também da ponteira, e fazer um corte. Quer? Fala aí, o que você achou aí? Ah, essa parte ali, o que eu achei que você tem que manter ali, é sempre que nem você falou. Você começa ali no cantinho, você tem que seguir a linhazinha vindo, sem afundar também. Porque, às vezes, teve um momento que eu notei que alguns pontos ficavam mais fundos do que outros. E a profundidade, você vai fazendo, vai de um lado, aí volta, volta, volta. Porque você vai ficar fazendo um buraquinho ali, você começa a se perder um pouco, pelo menos. Uma outra coisa, que assim, esse é um procedimento que não costuma sangrar muito, não costuma absorver tanto. Então, desde que você saiba trabalhar, você pode trabalhar com uma pressão mais alta, para a pressão de você destender a cavidade, te ajudar a destender. Outra coisa, agora, por exemplo, está fazendo, está cortando impulso. Isso aumenta a segurança também. Por acaso, você está com um pouco de receio, vai cortando impulso, além de formar menos bolha, você formou menos bolha agora, você tem mais segurança. E se por acaso, dar uma aprofundada, está tranquilo, você não vai cortar de uma vez. E aquele negócio, você está cortando no meio, você está vendo que a cavidade, um pouquinho, está se abrindo aí super bem. Está falando, é dificuldade, cortei de novo, a gente já está próximo dos ossos, também próximo do fundo. E uma segurança que a gente tinha, que ela tinha um exame de imagem prévio, que a gente tinha essa segurança, que facilitou muito a nossa vida aí também. Não era nada de couro. Estava de cair. Uma coisa que talvez ajudaria, é você ter alguém que faça ultrassom concomitante à sua cirurgia na hora. Essa parte final, a gente já foi olhando para saber que lado que estava, se estava, já estava o ósteo, já está aqui do lado ósteo, um pouquinho do lado ele está quebrando aqui essa trava de fibrose. Então, agora já terminamos a cirurgia e a gente viu que a gente conseguiu deixar a linha deste ósteo praticamente junto aqui da outra linha. Então, voltando agora aqui no corno direito, tivemos que fazer uma parada aí técnica. Corno esquerdo, já tudo bonitinho. E uma coisinha legal, deixa eu voltar rapidinho aqui nessa filmagem, para vocês verem como que fica a área inteira de onde foi cortada, porque o sépto vai fazer uma área triangular. Então, na base dela aqui é super larga e vai chegando próximo de onde ele começava, a base é bem mais fina. Isso é legal para vocês verem, porque você consegue entender que não é anormal ele ir abrindo um pouquinho e não é para você ter receio. Desde que tenha feito uma ressonância ou um ultrassom bem feito antes, de você às vezes estar abrindo e a cavidade ser útero ou bicórnio. Então, fez o ultrassom direitinho, fez a ressonância direitinha, confirmou que a serosa está longe do fundo da cavidade, pode ir cortando e é normal realmente esse trajeto ele ir ficando triangular, ele ir aumentando de acordo com o que vai chegando próximo do fundo uterino. Uma outra coisa que eu tinha pensado ali, que a gente usou uma ponteira diferente que a gente costuma ver, pelo menos nos outros vídeos de septoplastia, se teria diferença entre a ponteira que a gente usou, a de cólinos, em questão dessa parte de energia para a recepção. A parte técnica não muda muita coisa. Vou deixar aqui do lado uma fotinha da alça de cólinos. É assim, se você tiver disponibilidade de um mini receptoscópio, por exemplo, eu acho que vai super bem também. Ela te amplia algumas necessidades. Então, por exemplo, se tivesse um pólipinho aí junto, um pólipo às vezes maior ou maior, você conseguiria ressecar junto mais fácil com o mini receptoscópio. Lembrando que a alça de cólinos, ela também é uma ponta. É uma pontinha também. Então, é questão de preferência. Ela vai ter a mesma função. Você vai lateralizar e vai fazendo o corte de novo. Uma coisa, né? Aqui não dá tanto para perceber. Mas na coisa do receptoscópio, calça de cólinos, ao invés de fazer o movimento fundo, colo, a gente pode fazer colo fundo. Desde que a gente tenha certeza que essa paciente tem o lúterudo septado, desde que a gente tenha certeza que a gente tem uma área de segurança para cortar e vai fazendo o corte devagar. Não é um procedimento longo, demorado. Então, tem por que você querer dar uma de doido e pegar o teu equipamento e já chegar no fundo em 30 segundos. Demora aí 10, 15 minutos, se for o caso. Foi o tempo aí que a gente demorou. Fazendo devagar, trocando a técnica, conversando e entendendo o que está fazendo. Porque não tem, acho que, necessidade de correria. Mesmo com uma pressão maior, essa paciente vai absorver pouco. Geralmente, essa paciente é uma paciente jovem. Então, raramente ela vai ter uma comorbidade. E se tiver, ela não vai absorver muito. A gente não abre grandes vases. É uma região pouco vascularizada. Então, a questão de técnica, minha opinião pessoal é da preferência por equipamentos que não dependem de dilatação, se dependem, a que dependa menos. Então, é melhor. Eu gosto de usar o Betoc. Eu acho que é uma arma super versátil para trabalhar nisso. Se você tiver um mini receptoscópio que tenha o mesmo diâmetro, dá para trabalhar também. Se não, utiliza o de 22. E se não tiver, utiliza o de 26, que tem um resultado bom também. Acho que daí é questão de cada um. E as opções em sentido que a gente tem são essas que você comentou, né? Ou fundo colo ou qual fundo? Porque a gente já tem vídeo de pessoal vindo lateral. Não tem problema. Se a pessoa estiver bem localizada, pode ser. É que permite, né? A gente brinca muito em curso que a gente não deve cortar colo fundo, porque quando você corta no fundo para o colo, a tua alça tem um limite. Você tem até a parte de onde tem o isolante. Se você faz um movimento contrário, vai poder chegar até a mídula lá se você for empurrando. Então, não é recomendado o corte colo fundo. Apenas na septoplastia, porque você tem um corte controlado. Isso aí devagar. E você não está ressecando nada. Você vai bem no meio aí, entre as duas paredes. Ântero e posterior, que é outra coisa. Não precisa cortar em cima e cortar embaixo. Vai bem no meio, que você vê que no final o resultado é muito bom, porque ele retraga, né? Ele puxa o tecido. O pessoal tem a pensar, começa pela parede anterior, começa pela parede posterior, a gente fez só no meio e ficou o resultado super bom. Essa técnica não tem ainda qual que é a melhor. Sim. O professor Betocque gosta muito de falar da técnica que ele resseca, com o mini-reseptoscópio funciona bem. Mas, assim, ainda está em dúvida qual das técnicas que é a melhor. Como a gente não tem o mini-reseptoscópio, é que a gente não tem nem discussão. A gente vai fazer a técnica basal, que está já consagrada. Então, vamos terminar aqui, falando da parte profilática dela. A gente pensou em DIU. DIU não tem nenhum trabalho que mostre que vai melhorar o quadro disso. E Mirena nem pensa em botar Mirena, mas a paciente quer... Ela não quer ir na vida agora. Não coloque Mirena agora, porque Mirena causa o que? No endometro. Causa o trofio. E se o endometro atrofiar, aumenta a chance de ter simétrica. Então, se a paciente desejar um método contraceptivo, a orientação é, se possível, faz a tua esteroscopia, que foi o que a gente indicou pra ela. Depois de quanto tempo você marcou pra ela? A gente marcou 40 dias. A gente ficou entre 30, 60 dias, e na parte a gente colocou 40 dias. Isso. Então, nesse período aí de 30, pode ser até 90 dias, você faz a esteroscopia, se vai colocar o Mirena nesse período, coloca aí depois que você fizer a esteroscopia e viu que a cavidade fica boa. Evita utilizar. Tem gente que gosta de fazer tratamento com estrogênio, não tem experiência com isso, e tem uma colega nossa chinesa que tem uma experiência grande e ela também não viu grandes resultados. Então, ela não recomenda a utilização de estrogênio e terapia pós-operatória. O que mostra que tem resultado hoje mesmo, sei que o pessoal fala muito do gel, o gel não tem resultado, tá? Pra isso, ele não demonstra significativo. E mostrar que, além de tudo, custo muito excessivo, o que mostra resultado é uma esteroscopia ambulatorial depois de 30, 90 dias, como o Gustavo disse, que a gente mostrou pra paciente, que depois de 40 dias, já tá tudo ok. Você lembra de uma coisa que a gente comentou com ela importante? A gente vai esperar pelo menos a ciclar uma vez, né? É. E o que a gente tem que esperar pra fazer com cuidado que a gente vai ter que ter pra essa paciente antes de fazer a próxima esteroscopia? Você lembra? Isso não tá grávida. Isso não tá grávida, tá? Porque se por acaso, por curiosidade, vamos lá que a gente entrou nessa cavidade, depois de 15 dias. Talvez a gente nem veja mais cicatriz de nada, porque é muito rápido a recuperação uterina. Então, se depois de 40 dias a gente pede esse tempo pra ela ter uma menstruação, às vezes a mulher tem uma gravidez já no próximo ciclo. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também pra, se a paciente vier muito fora depois da menstruação, fazer um beta ou você pedir pra ela fazer já na primeira fase do ciclo, logo após a menstruação. São alguns cuidados, tudo coisinha pequena e detalhe, que aumenta aí tanto a nossa resolutividade no procedimento quanto também a segurança. Quer comentar mais alguma coisa? Faz uma consideração final do que você achou da cirurgia. Não, acho que assim, é um procedimento, primeiro que é uma patologia que é rara, né? Por isso que eu acho que deve parecer de estudo, de técnica, de comparando, porque não é uma coisa de ter feito todo dia. Eu achei legal, porque a gente treinou vários tipos de técnicas diferentes de fazer e realmente que nem o que você tinha comentado. Se você tá fazendo ali não é um procedimento, pô, não é uma miomectomia extensa que exige muita qualidade técnica do cirurgião. É uma coisa que você fazendo uma vez, aprendendo bem, você consegue replicar numa segunda de uma forma mais tranquila. E é isso que eu tenho que alinhar com a paciente, que nem no outro vídeo sempre tem o diagnóstico certo, quando você pega o surpresa e tem esses cuidados também, que a gente comentou pra fazer esse escopio de controle, ver que pode ter esse neck, se já resolve. Foi interessante, foi um caso legal de ser feito, porque eu achei que eu aprendi bastante. Ah, que bom. Vamos ver se essa nossa mudança, essa criação desse vídeo com o residente, pra tentar realmente a gente ter uma ideia nova de alguns problemas que às vezes não é tão claro pra mim, vamos ver se com isso a gente consegue pegar mais dúvidas, algumas coisas que antes eu não abordava e aí a gente aduarda o que você comenta embaixo, tira dúvida, quiser falar mal da edição do vídeo do Gustavo, vocês têm toda a liberdade, tá bom? A gente pode até comentar depois que isso a gente não comentou nem no vídeo, mas realmente a localização, a posição da alça, não é, da ponteira, isso é fundamental, a gente comentou só uma parte, mas isso aí, se você quiser depois dar uma voltadinha, ver como é que estava a posição, porque isso também é uma coisa que ajudou bastante e uma coisa que você apoiou muito inclusive na hora da tesoura, que foi outra dificuldade de conseguir enxergar a tesoura com o posicionamento dele, mas assim, tem muita coisa para falar, toda hora a gente vai abordando coisa nova, eu acho que esse é o objetivo, tá? Então obrigado pela paciência, obrigado pelo vídeo, até a próxima, tchau!